...Josilda! Olha eu aqui de novo, jogando lente na cara dos canetas em Pitua, Silvius. Na cobertura de Bahia, 1-0 para o time de reação de Jacuipense. Ali o Wanderson tirando bola do campo de defesa do Bahia, isolando para ali, onde lá é do arremesso manual. É o Bahia do ACM, cinegrafista do Jorge Jesus Jesus, do Cacá e cinegrafista também. Na minha querida TV Aratu, ligados aqui na transmissão da metrópole de 101.3. Olha a bola com o goleiro Luan, Luan batendo à frente, lá vem a Jacuipense tentando, tira de cabeça o Hernando, volta a bola. Ranieri de cabeça, meteu lá na frente, era para Wesley, subiu, cortou a zaga, a bola volta, fica para Jade, soltou do gol, Bahia 1-0. Botou para Elton, Elton recua para Wanderson, a figurinha carimbada, a torcida do Bahia não gosta dele. Ele botou para Mateus, trabalhou para Ronaldo, Ronaldo saiu com fast speed, recebe aqui, Nino paraíba, passou errado, cortou de qualquer maneira a Mauri, rebate Wanderson. A bola vem ficando na frente do time de reação do Jacuipense, trabalhada pelo camisa de número 3, o Mateus, o Mateus botou para Paulinho, Paulinho para Mateus. Mateus recebe, vira a bola agora para Railão, o Railão, Railão. Ele bota aqui na esquerda para o Radar, Radar soltou para Eudes, Eudes novamente no Radar, tentou efeitar a jogada, efeitou, tirou dali, botou para Mauri. Mauri tentou lançar para Elias, a bola passou e branca, saiu o goleiro Mateus Claus para atirar. A bola voltou no peito do jogador do time da Jacuipense, trabalhou para Mauri, Mauri para Ranieri, Ranieri para Paulinho. Flutuou pela direita para o gol da paralela, cruzou na boca do gol, subiu, Hernando. Tirou de cabeça, meteu para a linha de lado, arremessou o manual pelas quebradas da ponta direita, cobrou Paulinho, botou bola na direção de Wesley, botou para Paulinho, cruzou na boca do gol. Outra vez, Hernando tirou, voltou Ranieri, jogou para a área, Wanderson se apresenta e domina. Saiu jogando errado, a bola barraqueou ali no jogador do time da Jacuipense, mas sobrou para o Jadson, que acomodou com o Nino Paraíba. Bateu na frente aqui, enfrentando o Saldanha, a bola se aproximou, mas o Saldanha não dominou, volta tudo com o time da Jacuipense com o Ranieri. Ranieri botando para Paulinho, Paulinho recebe pelo lado direito, tem o Mateus para trabalhar, trabalhou para o zagueiro Mateus. Aí o Mateus dominou, virou aqui na esquerda para Radar, Radar bota a bola no seu domínio, chega perto da linha divisória do gramado, vai tocar para trás. Tocou para o Railon, o Railon dominou, saiu o Railon, soltou a bola para Ranieri, Ranieri com sua chuteira verde-limão, soltou a bola agora para a Eudes. Eudes apanhou, pintou, abriu o caminho, voltou um pouquinho, dominou na linha divisória do gramado, lançou na esquerda, era na direção do jogador Mateusinho, cortou a zaga, volta a bola para o Saldanha. Arranca a Saldanha, boa bola agora para o Jadson, carrinho providencial do Radar e tirou a bola do Jadson, botou agora para o Railon, Railon passeou, soltou para o cabelo a 17, Mateusinho, tentou lançar para o jogador que foi o Elias, matou no peito, a zaga tirou, voltou a bola para a Eudes, trabalhou no Railon. Railon está dentro da zona global do gramado, 1 a 0 para o Bahia, 3 minutos do segundo tempo, lançada a bola para Mateusinho, nas costas de Nino paraíba, aí Mateusinho, eu disse, peraí Nino, não se preocupe não, que eu acomodo para você. Acomodou, aí o Nino tirou, o jogador Saldanha fez uma cama de gata ali em cima do jogador Ranieri e o árbitro viu, vai marcar a foto do palco, um pouquinho atrasado, mas marcou, né, Mario Júnior? É, ele marcou a foto assim, agora só uma correção aí, Silvio, é Railon mesmo, vem com o O, é Railon o nome desse danado, ou seja, o pai dele se fizesse o filme ia botar o nome do cabra Railon, daí, e por aí vai. Olha a bola com o Ranieri, Ranieri, são os nomes diferentes, né, rapaz, que a gente vê no time do Jacu e pensa, Ranieri a gente conhece, Ranieri não, Railon eu conheço, Railon não, Radar. Aqui pelo lado esquerdo, é muita gente, inclusive, viajando na internet, diga aí, garoto. Não, só um detalhe nessa pegada de nomes, o número 22 da Jacu e pensa, Wesley, na verdade o nome dele, o apelido dele é Popô, eu tava olhando aqui na televisão e na escalação é Popô 22, agora mudaram o nome do cara pra botar o Wesley, sendo que todo mundo conhece ele como Popô. E meteu o gol aqui também, no início do Baiano até, no finalzinho do jogo, lembra? Deixa comigo, seu Popô vai jogar. Olha a bola com o Radar, passou a fronteira, estando o território inimigo, soltou a bola para Mateuzinho, dominou o Mateuzinho, opa, puxada ali, num toquinho por trás pelo jogador. Já disse, o hábito marca, falta que vai favorecer a equipe de reação. Governo do Estégua Bahia contra o Coronavírus, falta para ser cobrada pelo Eudes, é o cobratudo do time de reação do Jacu e Pé. A Jacu e Pé se perdendo o jogo por uma zero, pelas quebradas da ponta esquerda para o gol da paralela da passarela. Ele vai levantar, levantou no segundo palco, Mateus Claus vai lá em cima para fazer a defesa. E atenção, torcedor, vejando o seu relágio aí, o tempo de jogo aqui. Na minha filosofia, 40 para terminar o espetáculo no segundo bato. De bola correndo, eu tenho 5 minutos do... Esse era a companhia Miller de Vividas que faz a nossa caixa, esse é 51, faz 61 anos, por isso temos 51 mais 10 motivos para comemorar essa data. Junto com vocês, 51 a 61 anos, uma boa ideia! Opa, lá, cara aqui, hein, Pituaçu! Alô, Paulinho aí, Ingeri Batuba, amigo da doutora Aldina, conferindo o seu Bahia, vai ganhando o jogo por uma zero. Olha o maridão aí da dona Vera, molendo do boteco lá, botequinho lá, muito gostoso lá em Ingeri Batuba. Eita, parica! A princesa do sertão agora tem o Varejão Autopeças trabalhando com as melhores marcas do mercado, direto de fábrica para veículos nacionais importados. O Varejão Autopeças mania de vender barato. Agora também, Feira de Santana! A hora certinha do futebol de emoções, tá dormindo, Pitbull! Não quero mudar você para a Leste, 5 e 10! Campeonato baiano, bola rolando, segundo tempo agora com 7 minutos, no Carneirão segue, Jazeirense 1, gol de G1, Atlético 0. O Paulinho fez o levantamento lá da direita, subiu, meteu a cabeça do Elias e a bola saiu fácil pela linha de fundo, sem perigo nenhum para o goleiro Matheus Claus. Ô, Rodrigo Araújo, Matheus Claus, ele tá jogando ou ele comprou o bilhete para assistir? E a Jacuipense jogar e não chegar lá? É, no primeiro tempo o Cláudio até fez algumas intervenções em algumas bolas alçadas na área, mas realmente não trabalhou de forma efetiva não. Assim como o Luan, a bola que foi e entrou, mas o Bahia também não criou situações. Aliás, o Luan salvou, é bem verdade, não deu aqui agora no lance do Saldanha, apesar de que eu entendo que o Saldanha perdeu. O Saldanha teve a deficiência na finalização e não conseguiu no final do que deu tempo fazer o gol. Sobre a Jacuipense, eu acho que esse time da Jacuipense, pelos três jogos que eu acompanhei nesse Campeonato da Europa, tem uma deficiência muito clara, precisa de um centroavante. Passa a IC, vai precisar pensar em contratar um fazedor de gol. E agora, rapaz, o pique do Matheusinho foi um negócio incrível. Aí o Eudes tomou um susto quando viu o Matheusinho, aí enfiou a bola para ele, ele foi na linha de fundo, no cruzamento, a bola roçou no contrário, sobrou no goleiro, o goleiro saiu errado, voltou, bola para ele, trabalhou, bateu no gol, a bola subiu muito longe do gol. A linha de fundo é uma tira de meta. Começou a liquidação de tintas, pisos e porcelanatos, né, irmãos Queiroz? Eu troco o piso na sua casa agora. Produtos com desconto de até dez vezes sem juros. Eu tenho também tinta coroa, apenas oitenta e nove, noventa e nove. A lata grande de dezoito litros, só oitenta e nove, noventa e nove. Liquidação de tintas, pisos e porcelanato, corra! Para, irmãos Queiroz, é mais barato, é na São Martins, colégio Mendel Vilas, com programa bilingue e inovador, como nunca humano, como sempre, esse é o jeito Mendel de ser. Vinte e um, zero, cinco, zero, 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 dois. O professor dos professores do Rádio Esportiva do Brasil, depois de um ataque da Jacuipense, bola com o jogador Ranieri, cruzou, bateuzinho de cabeça, a bola passou pela Lerifuna. Mas não valia mais nada, porque a fralda do cidadão que estava do outro lado ali, o seu Carlos Bregal da Jansen, levantou o Carlos Bregal da Gusen, ele levantou a fralda dele e mostrou que o negócio não estava meio bom na fralda, não, para o ataque do time do Jacuipense. É o Thiaguinho ali, né? Mudou a chuteira ele, viu, Silvio? É o Thiaguinho, né? Camisa de número... Dezessete. Comecei o jogo com a chuteira e vai terminar com outra. É, mudou pra me complicar. Detalhe, viu, Silvio? Diga aí qual era o detalhe. É, o detalhe é que no lance do Marco Antônio, no lance anterior, o Matheus acabou dando um carrinho dentro da área e a bola bate na mão do Matheus. Pra mim, pênalti não marcado pro Bahia. E o jogador do Bahia reclamou, levantou o braço. Marco Antônio reclamou e muito. Reclamou e o árbitro Ezequiel, né? Até o árbitro tranquilo, hein? A bola com o jogador Radar, Radar, botando agora na direção do camisa de número 14, que é o camisa número 17, aliás, que é o Mateuzinho, né? É o Thiaguinho, Thiaguinho, camisa número 17. Ele trocou a chuteira, tá me complicando. Ô, o senhor Thiaguinho, que eu mando você trocar esse diabo dessa chuteira? Receba a bola aí, vai. Ele recebeu. Pela ponta esquerda. Ainda o Thiaguinho, flutuou. Vai pra meia, bateu no gol. Passou longe do gol de Mateus Claus pela linha de fundo, batido de meta. Na Via Sul, você sai de jipe zero quilômetro, jipe Renegade automático 2020 com taxa zero. 77.490. Últimas unidades, Via Sul, jipe na Praia da Paciência, no Rio Vermelho. Grandes vendedores lá. Entre eles, o meu amigo Telmo. Ligado, ligado, na Metrópole, cento e um ponto três. Lá vem Bahia, Ivan Carlos, bola dominada por Jadson. Jadson empurrou do outro lado na chegada do time tricolor. Quem apanha ali é Saldanha, tentou girar. Bola tirada pelo Ranieri. Voltou, ficou para mim no Paraíba, fora o Espírito e botou para Anto, dividida. Aí o garoto Mateuzinho ganhou a parada. Botou bola na direção, bola de Popô. Lá vai Popô. Rompou Popô. Lá vai ele. Popô. Boa jogada, encostou a marcação. Bola tocada na linha de lado, arremesso o Maruão. Salta o pavão aí, vai. Ligou Mendes, campeonato mineiro. No Mineirão, América diminui com a Demir. Segundo tempo, Atlético 2, América 1. Via Sul, jipe, Praia da Paciência, Rio Vermelho. Regueli, dominou a bola. Vai virar na esquerda. Radar meteorológico chegando. Dominou pela ponta esquerda. Cortou em cima do jogador, Nino Paraíba. Aí o Radar faltou bateria. A bola trabalhada pelo time do Bahia com o jogador Daniel. Daniel Palassal, Daniel passou por ele. Fica a bola dominada pro Matheus na zona global do gramado. Soltou pra seu Paulinho. O Paulinho botou lá na direita. Vai chegando ali seu Popô. Cruzou pra boca do gol. Nino Paraíba de cabeça. Volta pra linha de lado. Ele tirou de costas pra linha de lado. O atacante ficou esperando um esquentão e nada disso. É apenas arremesso manual. Vai mudar no atacado do time da reação de Jacuipi. Saiu dois. Paulinho entra o treze. Que é o jogador. Cadê o danado? Lucas. Treze, Lucas. E sai o oito. Entrando com a miseta dezesseis. Rafael Bastos. Saiu o oito. Eu daí. Oito eu daí. Deixa o campo de jogo. Rafael Bastos dezesseis. Rafael Bastos dezesseis. Na equipe da Jacuipense. Revelado pelo Bahia. Com passagem também pela equipe do Vitória. Rafael Bastos. Que já tem, eu acho que é, trinta e quatro anos já, viu? E Monsqueiroz é mais barato na São Martins. E o número do 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 Lucas que entrou aí? Treze. Treze. Portanto, treze Lucas no lugar do Paulinho. E o Rafael Bastos no lugar do jogador Eldes. Que cansou, né? O camisa novelo oito. Motosil do time de reação do Jacuipi. Treze minutos cravados. Trinta e dois pra terminar o jogo. Lá vem trabalhando o bolo do time de reação. Opa! Ficou no chão ali o Maurinho. E o árbitro vai marcar a falta pelas quebradas da direita do campo de ataque do time de reação do Jacuipi. Passaram a rasteira no Maurinho ali, Maurinho Júnior. Passaram a rasteira e Maurinho, cara de galinha, rapaz. Rapaz, só lembro desse apelido. Quando ele subiu. E ele não me viu, a gente tava falando. Maurinho, cara de galinha. Rafael Bastos na bola. Vai choverar na área do Bahia. Segue um a zero, esquadrão, gol do Jadson. Na informação do governo do estado da Bahia contra o coronavírus. Desculpa, Marinho Júnior. Rafael Bastos entrou agora. Vai bater a falta a favor do time de reação que perde o jogo por três a zero. Dois lá e um aqui. O Bahia está na finalíssima do campeonato baiano versão 2020. Rafael Bastos na cobrança da falta para o time de reação. Lá apenas quebrada da direita. Levantou pra boca do gol. A cabeçada. Bateu no jogador do Bahia. Mas sobrou descaindo para o goleiro Matheus. Clau, prazer a defesa. Se safou. O Bahia do Edelso e o voz do Mário Augusto. O Bahia do Lula. O Bahia do Luiz Quilaze. Todos eles ligados aqui na Metrópole 101.3. Não saia de casa. Cantina Montanari. Baitati Pituaçu. Vão até você. Delivery. Cantina Montanari. Boca do Rio. Vilas do Atlântico. Na Avenida Luiz Sarkinho. Baitati. Baitati. Pituaçu. Todo saboroso cardápio à sua disposição. Siga nas redes sociais. Um chute do Marco Antônio. A bola passou. Resvalou. O zagueiro ali. Foi pra escanteio, né, Marinho Júnior? É, escanteio. Eu sei o chute do Marco Antônio. Ele pegou na zaga. Teve modificação ali. Em 2017. Alesson. Eu quero ver quem saiu. Porque eu tava anotando aqui. Daniel. Daniel, né? Pronto. Daniel 8. Deixou o campo de jogo. Em 2017. Alesson. Na equipe do Bahia. É a mudança de Roja Machado. A primeira mudança. Bahia 1 a 0. Irmãos Queiroz é mais barato. É na Avenida São Martins. Alô, Elna Jair. Um abraço. Batida a bola. Trabalhada pra Alesson. Tentou o chute. Bateu na zaga. Ele caiu. Se envenenou toda a zaga. Tira. E a bola sobrou no Ranieri. Lá veio o gordo. Passou a fronteira. Está no território inimigo. Arranca a Ranieri. Botou o bolo. Agora para Mateus. Viu um dominou. Limpou. Derrubou a passarela. Na paralela. Lá em cima. É apenas tiro de neta. Para o time do Bahia. Você gosta de Mateusinho, né? É. Eu me esqueço o nome. Eu achou esse Mateusinho aqui na súmula aí. É Tiaguinho, ué. Tô com o Mateusinho na cabeça. Dependendo da região do Nordeste, ele ainda vira Tiaguinho. É Tiaguinho. Não tem a dúvida. Camisa o Número 17, Silvio Mendes. É Tiaguinho. Não é nada de Mateusinho. É Tiaguinho. Não é esse Mateusinho aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha a bola. Ah, já sei onde foi. O jogo de ontem. Teve um Mateus lá que complicou. Olha a bola. No campo de ataque. Rafael Bastos. Bateu! Se ele fizesse seria um golaço. Mateus Closso estava fora. Rafael Bastos olhou, soltou a lavadeira. E a bola passou, cobrindo a moldura, se perdendo pela linha de fundo. Assustou a Fábio Góes. Assustou o Dorguinho. Assustou o Seguinho, o maior consumidor de 51 do Nordeste de Amaralina. Que ontem estava bêbado. Me ligou bêbado depois que o senhor assustou o pavão. Mas hoje ele vai ficar com o telefone aberto tranquilamente. Viu, Mário Eugênio? O cara, ontem o cachorro dele estava lambendo a boca. Quem está lhe caçando é Ivan Carlos aí. É. Vai, Ivan. Tem gol no campeonato. O Gaúcho pintando goleada. Segundo tempo agora com Bosquilha. Inter 4 Esportivo 0. Semifinal. Jogo ainda. Governo do Estado. Bahia contra o Coronavírus. Pensei que era do Cílio Wanderlei, Bosquilha, que estava jogando. Olha a bola com o Wanderson. Wanderson apoiou, bateu na meia-direita do ataque do Bahia, que recebe o Jadison. Empurrado pelo Mauri. O árbitro vai marcar a falta. Meia-direita do ataque do Bahia, aos 17 minutos. Os caravados de espetáculo no segundo bato. Sindicato dos Trabalhadores de Água e Segundo e Meio Ambiente no Estado da Bahia, também focado na luta contra a pandemia do Coronavírus. E ITS Brasil, a maior operadora especializada em internet corporativa do Nordeste. Acesse ITS Brasil.net e ligue 71-3402-0800. Amanhã, os amigos da ITS Brasil estarão fazendo uma vistoria especial num grande endereço. Vamos lá, minha gente. Eu já estou chato daquela morta. Olha a bola trabalhando por Elton. Elton enrolando para Ronaldo. Ronaldo soltou na meia-direita. Tentando o Jadison. Ele toca para Nino Paraíba. Nino Paraíba para Marcantane. Para Nino Paraíba, os trancos e o barranco. Para mim, falta. A bala sobrou. Opa, outra falta. O óbito disse que não. O óbito limeta. Ô, seu Ezequiel. Seu Ezequiel, peraí, rapaz. Você estava no primeiro tempo. Você estava bem. A falta foi aqui no Nino Paraíba. Eu não considero nem no Marcantane. Mas a falta foi no Nino Paraíba. O quê, rapaz? Você tinha que marcar. Ô, seu Moço de Macarani. Só para latir aí, rapaz. A pinta. Marca a falta. Lá vem para o Bataqui. A equipe de reação. Lucas Cruzonária. Cruzonária, mergulha. Atira Hernando. Volta a bola. Fica para Alisson. Ele tocou ali no meio. O Elton botou para Saldanha. Como ele se mexe, se mexe muito bem. Saldanha botou a bola para Jadson. Jadson para Ronaldo. Ronaldo vai virar lá na esquerda. Vem, Zeca. Vem, Zeca. Mostra o seu valor. Ele passou a fronteira. Está no território inimigo. Soltou a bola para Alisson. Tocou para Alisson. Volta para Zeca. Zeca recebe o time de Enei Pitangueira. Lá da Ribeira trabalhando. Bola para Ronaldo. Chuta daí, Ronaldo. Ronaldo, ele preferiu com Saldanha. Devolveu no Ronaldo. Ronaldo para Nino Paraíba. Recebeu. Lá vem Nino Paraíba. Fintou. Abriu o caminho. Cruzou para o boca do gol. Saldanha não achou. Cortou. Azar. Sobrou no Jackson. Bateu. Tocou na zaga. Rebooteou. Sobrou Alisson. Tira de qualquer maneira, Lucas. E a bola caiu no Rafael Vossos. Meteu para ele. E assim... Rapaz, ele agora... Pegou a inspiração de Marinho Jônio. Deu o chapéu. Bateu no peito. Saiu. A bunda atrapalhou. Aí ele ficou no chão. A bola bateu lá do arremesso manual. Arremesso que vai favorecer ao time do Bahia. Pelas quebradas da esquerda do campo de defesa. Alô, Thiago Moraes, representante do Bahia na Suíça. Alô, Almar na Califórnia. Otto Silva Everton, que são os torcedores internacionais da sua metrópole. Sente um ponto três. Rafael do Regis Caranguejo. Nunca mais você botou uns cabeludos nas pernas pra mim, hein, senhor Rafael? A bola está rolando e o tempo está passando. Atenção, torcedor. Atenção para a novidade agora no ato da matrícula para a primeira habilitação. Você compra seu lado direito na Autoescola Copialto. Nossa recepção já está funcionando. Assista telesaulas no conforto da sua casa. Acesse autoescola copialto.com.br. Três, três, cinco, oito, vinte e quatro, nove, nove. Veja no seu relágio aí o tempo de jogo aqui. Na minha filosofia, faltando vinte e cinco para terminar o espetáculo no segundo voto. De bola correndo, eu tenho vinte minutos do... Centro Universitário Unismo oferece condições diferenciadas para transferência de estudantes de outras faculdades. Acesse unismo.edu.br. Transfira-se. Unismo, a sua nova tradição. Um para o Bahiaço do Wallace Amaralina. O Bahia de Divino no Parque São Brásio, o maridão da Dona Jurema. O maior feijão da Bahia. E o Divino ganhou com essa pandemia mais de cinquenta quilos comendo feijão da mamãe. Luiz da França, grande trecolouro. O Depô, Dick Jones e Juruno, trio, ternura da música brasileira. O Bahia vai ganhando o jogo. 3 a 0 no agregado. O Bahia na final do campeonato baiano. Para Lupa, aluguel de carros. Lupa, locadora da Bahia. Lupa, aluguel de carros.com.br. 3, 4, 6, 1, 2 mil. Seguindo todos os protocolos de segurança para nossos clientes e funcionários. Hora certinha do futebol de emoções. Olha, são cinco da tarde, mais vinte e cinco minutos. Semifinal do Cataridense em Jaraguá do Sul. Terceiro gol do Brusque. Tiago Alagoano Brusque, três, Juventus, um. Rafael Bastos. Ele toma posição para a cobrança. Pediu o escanteio para o time de reação do Jacuípe. Autorizado, levantou na boca do gol. Tira a saca do Bahia para fora da areia. Alessão pegou o bagaço. Meteu para o Marco Antônio. Vai fechar o cachorro. Penetrou sozinho. O goleiro saiu. Ele escolheu. Fintou, chutou no goleiro. É muita preciosidade desses meninos. Tocou a bola errada agora na direção do Alisson. Ô, Marinho Júnior, eu vou te contar. Esses meninos estão cheios de virulas. E é de cara a cara. Eu não estou nem querendo saber quem é o goleiro. Chuta a bola, o goleiro. Entra a bola, entra o goleiro. Arrebenta o placar. Eu vou fazer essa sacanagem aí. Meu toco para o gol, garoto. Rapaz, ele balançou tanto, Silvio. Fez tanta presepada. Subiu Zé a orelha. Agora sobe o Marco Antônio. Eu pensei, rapaz. É mal de orelha. Eu pensei que ele ia dar uma cavada, rapaz. Deixar o Yuri na saudade e tal. Não. Soltou o pé em cima do goleiro da Jacó e Pense. Rapaz, o Marco Antônio em gol desse não se perde não, viu? Está entrando 24, Walter no lugar do Elias. Se juntar Elias e Walter, vira um Walter bebê. O bebê é Elias, rapaz. Está com uma barriguinha bonitinha. Perde uma grande oportunidade o Matheus Saldanha. O que, rapaz? O Marco Antônio. Mais uma do Bahia. Já, já. Vem Jefferson Douglas e Kaique no esquadrão. Detalhe, 1 a 0 Bahia. 1 a 0 para o esquadrão. Alô, Leocene. Lá no Pera Vaz. Ligado no som da Metrópole. Rafael Massão na falta para a reação do Jacó e Pense. O Nascê! Tiu! E gol! Massão de Rafael Massão na cobrança de falta. E foguete do lado direito do goleiro Matheus Claus, que nem viu por onde passou. Quem é o pai da criança, Marinho Júnior? Rafael Bastos. E dê o número do berço. Número 16. Soltei o nicho do grosso para o goleiro Matheus Claus, empatando o jogo em Pinto Baçu. É Rafael Bastos, o nome do cara. Ô, goleiro Matheus Claus. Segure a cabeça de mamãe. A bola tocou na rede, o ponteirinho do relógio e esse aí passou 24 minutos de espetáculo. Empata a reação do Jacó e Pio. A Jacó e Pense aqui no estadio de Bituáçu. O Matheus Claus, segure a cabeça de mamãe. Tome sua porradinha de leve e não chore. Beijo Leocrete e receba o pulco de Marinho Júnior. Marinho Júnior, que pombo sem asa, garoto. Eu tenho como profissional de imprensa mais tempo do que ele como profissional da bola. Eu vi Rafael Bastos subir. Eu vi Rafael Bastos estrear no Esporte Clube Bahia. E lá em Riachão, ele olhou para a cabine da metrópole e falou assim, ó. Eu vou entrar, vou meter gol e você vai gritar pouco. Falta para a equipe da Jacó e Pense. Esse merece. Ô Jotinha, mande aí Jotinha. Mande Jotinha. Cadê Jotinha, rapaz? Ó o Pacário Radley. Mande de novo Jotinha. Rafael Bastos de pé direito. Pulco. Pulco. Um golaço de falta. Eu aplaudi aqui porque no Bahia não tem gente nem para bater tiro de meta. Quem dirá se vai bater falta. Rafael Bastos de pé direito. Um pombo sem asa. Empata o jogo aqui no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Na informação de Monsqueirões, a mais barata é na Avenida Samartin. Opa, por cabeça Rodrigo Araújo. Esse é um gol que bota água no feijão do time de Riachão do Jacoípe, garoto. Belo gol do Rafael Bastos, Silvio. Belo gol, realmente, um chute de muita felicidade. Agora, vamos falar uma verdade também. O Klaus estava muito mal posicionado, o goleiro do Bahia. Extremamente mal posicionado. Não pode um goleiro como o do Bahia tomar um gol desse. Não pode. O chute, não estou aqui de forma alguma desmerecendo o gol do Rafael Bastos. Mas que o goleiro do Bahia estava mal posicionado, isso também é um fato. Pediu para tomar o gol. Achou o canto todo aberto. Perfeito, Rodrigo. Aí está, portanto, Rodrigo Araújo como alicerce do nosso Edson Marinho. O gol de empate de Riachão do Jacoípe para animar a turma de Felipe lá em Riachão do Jacoípe. Olha a bola com o Lucas. Apanhou pela direita no campo de ataque da representação de Riachão. Bola transada para Mauri. Mauri para Rafael Bastos. Tentou de calcanhar. Bola bateu no jogador do Bahia. Vai sair na linha de lado. Arremesso manual. Centro Universitário Unisba oferece condições diferenciadas para transferência de estudantes de outras faculdades. Acesse unisba.edu.br e transfira-se. Unisba, sua nova tradição. Lupa Lugar de Carros. Lupa Alocadora da Bahia. Lupa Lugar de Carros. Com.br. Três quatro meia um dois mil. Seguindo todos os protocolos de segurança para nossos clientes e funcionários. Laboratório Jaime Serqueira. Referência em diagnóstico COVID-19. Acesse jclab.com.br. A bola está no campo do time do Jaco e Pense que empatou o jogo. O Bahia mudou o garoto. Saiu sete, Marco Antônio. Entrou vinte e um, Jefferson Douglas. E saiu também o nove, Matheus Saldanha. Entrou dezenove, Kaique no esquadrão. Bahia um, Jaco e Pense também um. Na informação de o Varejo Mantopestos agora também em Feira de Santana. Portanto, Kaique entrou no lugar do Saldanha. E o Jefferson Beltrão. Jefferson Douglas. Jefferson Douglas. Eu queria o Jefferson Beltrão. Me liguei do cara da TV. Jefferson Douglas entrou no lugar de... Marco Antônio. Deve ter sido pelo gol que ele perdeu. Deve ter sido, puxou de orelha. A orelha dele muito grande. O Roger puxou dele pela orelha e tirou de campo. E o Bahia ganha uma falta ali pelas quebradas da esquerda no campo de ataque. É para o gol do placar de Pituaçu. Na marca de vinte e nove cravadas. Home Prime realiza higienização e limpeza completas do seu sofá. Costumas, carro de bebê, travesseiro. No conforto do celular. Home Prime. Governo do Estado da Bahia contra o coronavírus. É uma falta para o time do Bahia. Arrumação da casa ali para a cobrança. É para o gol das Muriçocas aqui. Em Pituaçu, garotinho Mário Júnior. O gol de onde, rapaz? O gol das Muriçocas. Muriçocas, grilo, cobra. Tudo. Tudo. Volta, quem é esse danado aí, rapaz? É, rapaz. É Zeca ali não, quem é esse danado? Zeca é o seu Beltrão. Ele correu, bateu os palmos. Bom, galera, agora deu um azar em você. Esse é o Beltrão. Eu conheci pela chuteira, meu filho. É porque eu estava ali na chuteira achando que era o Alisson. Só que ele estava mais escurinho do que o Alisson, rapaz. Mais moreninho, Alisson é branco, ele é moreno, escanteio, ele mesmo. Jefferson Douglas na bola. Jefferson Douglas, ele corre, bate no primeiro palquinho, dá de cabeça a Mateus. A bola sobra fora dela, Mauri não domina, ela sobra, fica para o Alisson. O Alisson sai do bolinho ali, vem pela meia-direita, para o gol do placarro, rola a bola aqui agora na direção do Jackson, outro do gol do Bahia, novamente no Alisson. Venta o Alisson, sai na barcação do Radar, Radar tomou. Botou a bola agora para o Rafael Baços, o time de Riachão está bom, está gostando do jogo. Vem para cima, falta do Alisson ali, o árbitro paralisa em Marrique. Já batida a bola do Lucas, recebeu pela direita. Adianta o time de Riachão do Jacuípe, chegou o Lucas lá pela direita, tabelou com o jogador aqui, o Mauro Lima chega, abafa a defesa, a bola volta, opa, falta ali para o time de Riachão. O time de Riachão está correndo atrás, ensina a companhia Miller de Bebidas, que faz a nossa racista 51, faz 61 anos. Por isso temos 51, mais 10 motivos para comemorar essa data junto com você. 51 a 61 anos, uma boa ideia. Lá vem o time de Riachão do Jacuípe, trabalhando bola com o jogador que é Radar. Radar tocou agora na direção de Tiaguinho, Tiaguinho para Radar, Radar de novo no Tiaguinho. O Tiaguinho meteu, boa bola, na descida de Maurinho, penetrou, voltou para Tiaguinho, invadiu a área, bateu por cima, o goleiro pegou, largou e voltou, chutou. A bola se perdeu pela linha de fundo. Quase vira, vira, direção do Jacuípe, Maranhão Júnior. Quase, quase, o Tiaguinho bateu forte em cima do Matheus Claus, fez a defesa do goleiro do Bahia. Vem Danilo Rios, já já na Jacuípe, 1 a 1. Irmãos Queiroz é mais barato na Avenida São Martins. Agora eu pergunto, rapaz, esses caras todos cobrasqueadas no banco. Danilo Rios, Rafael Bastos, para a gente ver o bundudo do Elia jogar. Ainda tem Marcel aí ainda no banco. Ainda tem Marcel no banco. E rapaz, a gente não entende treinador não. Ô, Rodrigo Araújo. Tem gol importante aí, viu Silvio? Tem gol importante. Tem gol importante? É porque, cê já sabe, né? Eu tô com fone diferente, porque aquele verdadeiro, de repente a bateria foi pra cucuia. Diga aí o Ivan Carlos. Pegou no Campeonato Baiano no Carneirão, Nino Guerreiro. Campeonato Baiano, Jazeirense 2, Atlético 0, segundo tempo, informando o Varejão Autopeças. Maria de Vender Barato, agora também Guempeira de Santana. Mais um vai pros pênaltis, né? Exato. Tá brincando, tá brincando com o time do cantor. Aí vai ficar difícil. A bola recuada ali para Matheus Claus. Ele dominou dentro da grande área. É para o time do Esporte Clube Bahia. 32 cravados de espetáculo. Começou a princesa do setão. Agora tem o Varejão Autopeças trabalhando com as melhores marcas de um mercado direto de fábrica para veículos nacionais importados. O Varejão Autopeças, mania de vender barato. Agora também em Feira de Santana. Lá vem a Bahia. Bola passada na direção de GF. A Sondoblas penetrou. O goleiro saiu e pode marcar. Limpou, bateu, nasceu. Gol! Olha a alegria de Luiz da França. Para a alegria, alegria de Omar na Califórnia. Alta Silva do Everton do Thiago Moral na Suíça. Fecha o caixão, fecha o caixão. Pa, 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 fecha o caixão. Ou pode se espalhar com a viúva, Jefferson. Quem é o pai da criança, Marinho Júnior? Jefferson Douglas. Me deu o número do verso. Número 21. E a bola tocou na rede e o ponteirinho do relógio. Esse aí passou, esse aí passou. Na marca de 33 cravados de espetáculo. O time do Bahia passa na frente. Reação de Jacuípe deixa, amor. Oh, goleirinho, goleirinho, Luan. Segura a cabeça de mamãe. Tome sua porradinha de leme, não chore. Beijo, Leocrec. Daqui a pouco você recebe um pouco de Marinho Júnior. Olha a reação de Jacuípe chegando. A bola sobrou ali na intermediária com o Reniel. E uma bombástica dação. Gol. Olha a coisa. Com o laço, com o laço, com o cartão de crédito de Matheus Claus, com o chip deixando de funcionar, o goleirinho colaborou. Quem é o pai da criança, Marinho Júnior? Ranieri. Me dê o número do berço. Número 14. Olha, o Bahia pode chegar ao quarto maior rua, com o jogador já de cima, entrada na área, limpou, chutou, bateu na joga. O goleirinho Matheus Claus, que cacetada, meu filho, que bomba pro sul, segure a cabeça dele, mamãe. Tome sua porradinha de leve, não chore. Beijo, Leocrate. O Marinho Júnior vai dar um pouco duplo, um pouco no goleiro Juan e um pouco no goleiro Matheus Claus. Se solte, garoto. No primeiro lance, meu querido Silvio, o Bahia partiu pelo ataque com o lado direito e a bola sobrou para o Jefferson Douglas. Garoto da base, tem poucas oportunidades, matou o Saldanha, Marco Antônio. Quando você pega cara a cara com o goleiro, você faz isso, faz o simples, pega e bota no fundo, só um toque. Eu vou mandar, ou você manda Jotinha, mande aí Jotinha, vai. Cadê Jotinha? Eu tenho pra mim que caiu, tá amarrando esse cabo aí embaixo da mesa, mande de novo, Jotinha. Curie ele, papá. Jefferson Douglas vai de pra esquerdo. Acho que foi esquerdo, né? Sei lá, eu já esqueci. Pouco. Pouco. Não deu nem pra respirar, não deu nem pra comemorar direito. O Helder Jair, o Helder Jair, também o Hugo Leonardo. O Bahia logo em seguida. Rapaz, dali de uniu, de uniu, o Kaique tá agora, rapaz. Ranieri, do jeito que a bola sobrou, soltou um pombo sem asa. Matheus Claus foi nela, espalmou, só que foi com muita força. O chute do Ranieri empatando o jogo. Dois para o Bahia, dois também para Jacu e Pense. Na informação, na informação de Baita Teregril, Baita Tereprime, Cantina Montanari, Boca do Rio. Cantina Montanari, Vilas do Atlântico. Dois a dois. É, rapaz, dois a dois, Via Sul, Jeep no Rio Vermelho. Na Via Sul você sai de Jeep, zero quilômetro, showman. Começou a liquidação de tintas, pisos e parcelanatos na Irmãos Queiroz. Troque o peso da sua casa agora, produtos com desconto de até dez vezes sem juros. Tem também Tita Coral, apenas oitenta e nove, noventa e nove. A lata grande de dezoito litros. Irmãos Queiroz, é mais barato. É na São Martins. Papo cabeça, dois gols, relâmpagos. Um aos trinta e três, outro aos trinta e quatro. Um achou na praia, Jefferson Douglas. E o Ranieri, o gol do meteu de fora, mas também um peso pesado do gol do que o Matheus Cláudio nem viu quando ele passou, garoto. É verdade, esse gol do Jefferson Douglas, mérito muito do Kaique. Bela jogada do Kaique pela esquerda. Venceu a marcação do zagueiro na força física. Rolou pro Jefferson Douglas, que fez o dois a um. Na sequência, um chute muito forte do Ranieri. Mas eu achei, mais uma vez, que o Matheus Cláudio não foi com firmeza no lance. Esse é um lance que dá pra se questionar. Eu acho que o chute foi... Falhou. Falhou de novo, Rodrigão. Exato, falhou de novo. Ele foi com muita... Ele não foi com força na bola, não conseguiu espalmar a bola. Mais uma vez, o Matheus Cláudio falha nesse gol. É uma bola defensável, na minha opinião. E agora, uma observação pra você, meu Mário Júnior. Quando o Elton foi substituído, ele demorou, sacaneou o ar. Então, ali, levou o cartão, viu? É, cartão amarelo pro Elton. 18, Edson no campo de jogo. Elton foi passar a abraçadeira ali pro Hernando. Escanteio, Rafael Bastos na bola. Segue dois para o Bahia, dois também para a Jacuipense. Pensando em construir e reformar a Madeira da Angra. É o lugar de Jamadutra, sete portas. Rafael Bastos no escanteio para o time de Riachão. Levantou a maela, tira pra trás ali o Vanderson. Tentou pegar o Matheus, viu? Bola subiu, caiu na marca do Pedro de bicicleta. Pogou, segura, Matheus Cláudio. Quase o Matheus fazia um gol em cima do seu xará. E um gol importantíssimo. Um gol de bicicleta, já que o time de Riachão tirou o estoque de gols bonitos nessa tarde e noite aqui. Professor Ivan Carlos, solta o pavão. E tem gol no campeonato paulista. Ederson marca agora Corinthians 1, Mirasol 0, placar do segundo tempo em Itaquera. E nesse momento a equipe da Jozeires, que poderia aumentar o placar para 3, desperdiçou uma cobrança de pênalti com defesa dupla. Do goleiro do Atlético de Alagoinha, segue segundo tempo do Carneirão. Dois razerenses, zero Atlético e irmãos Queiroz e mais barata na Avenida São Martins. Um negócio assim, Silvio Mendes, só você vendo. O Nino Guerreiro bateu o pênalti, o goleiro largou no pé dele e ele chutou em cima do goleiro de novo. Perdeu todas as oportunidades de fazer o terceiro gol da Joaquipense. Aí tem torcedor aqui dizendo, ó, chama o goleiro, chama o goleiro do Atlético para agarrar a terça. Terça não dá mais tempo não, o problema foi ontem. É verdade. Olha a bola parada para a cobrança de falta. É para o time de Riachão, cobrou ali o camisa número... Tem um cara aí dezoito, viu, no time de Riachão. É de Riachão? Peraí, aqui o dezoito. É dezesseis, não, Rafael, não? Não. O dezoito entrou no lugar de quem esse danado, porque eu nem vi. É lá, rapaz. Vicente, viu, dezoito. Hein? Vicente, o dezoito. Eu vou procurar quem saiu. Não estava nem aqui na relação. Ah, está aqui. Na relação está. Vicente, dezoito. Vicente, dezoito. Na equipe... Acho que saiu o radar, viu? Saiu o radar porque... Olha ele cruzando. O goleiro pegou, bola sobrou, trabalhada pelo zagueiro, o Railon, que estava lá dentro da grande área. Zaga do Bahia, afasta para a linha de lado, arremesso manual. O Bahia passa mal os bocados nesse final de jogo aqui no estádio de Pituas Sul. Ele mesmo, ouviu o Silvio. Saiu o radar. O topo saiu o radar, estava com o chip queimado. Não multou ninguém. Hein? Não multou ninguém o radar. Não multou ninguém o radar. Esse radar aí não é dos nossos. Olha a bola. Trabalhada pelo gorila Luan. Chegou o Wanderson. Tira de cabeça. Ela sobra para Ronaldo. Vai trabalhar no meio de campo do Bahia. Dois a dois aqui. O Impitua Sul. Quarenta e dois cravados. Bola solta agora para o jogador Alisson. Tentou meter a bola. Cortou o Lucas. Botou para Danilo Rios. Recebeu Danilo Rios. Só de minutos de silêncio. Cinquenta anos de carteira de trabalho. Botou a bola para Rafael Bates. Mais trinta. Dominou Rafael Bates. Soltou do outro lado para o jogador. E é o Tiaguinho. Tiaguinho dominou. Penetrou na área. Levantou. Bola tirada por Hernando. De qualquer maneira. Vai voltar de novo no jogador Lucas. Dominou pela direita. Vai levantar. Levantou a esmo. A bola vai se perder pela linha de fundo. Atira o de meta. O Bahia do Mineiro. O garoto da bola de cristal. Bahia do Valeriano Santiago. Bahia do Chico de Gamboa. O filho do meu inesquecível e querido jogo duro. O Bahia de Marcelo Leitão. Guerra Grande. O oftalmo da Bahia. Deixou. Já com impenso. Empata. Dois a dois. ITS Brasil. A maior operadora especializada em internet corporativa do Nordeste. Assiste ITS Brasil.net. O Ligue 3402 0800. Bote o 71 na frente. Eu disse 71 3402 0800. ITS Brasil. A maior operadora especializada em internet corporativa do Nordeste. Olha a bola trabalhada. Pelo jogador Danilo Rios. Danilo Rios botou pra trás aqui pra Railon. Railon solta a bola. Agora pro camisa 18. Seu Vicente. Seu Vicente bota pra Railon. Ele solta pra Danilo Rios. É o time do Felipe. Lá de reação do Jaco Ripe. A bola dominada por Danilo Rios. Pisa daqui. Pisa dali. Faz a voltinha. Ainda tá jogando. Passou. Arrancou. Vai pro chão. É falta. E aí o bicho vai pegar. Lá vai. Bola perigosa. Lá vai pra Railon do Bahia. Às 44. Fechando o caçou aqui no estádio de Bitubatsu. O Bahia está na final do campeonato baiano. Contra quem? Contra o Atlético ou contra a Juazeirense? O bicho tá pegando lá em Alagoinhas. 2 a 0 pra Juazeirense. Se fizer mais um, lá vai pros pênaltis. Aí a coisa vai ficar difícil. Vai tomar posição Danilo Rios para cobrança de falta. Nas quebradas da meia direita do ataque do time de Jaco Ripe. Lá vai ele. Autorizado. Levantou. Passou a bola. E o boleiro, o Matheus Cláudio, já saiu nessa bola. Pesou a curva. Descaiu. E quase, quase. Ele não volta rápido, hein? Adeus, Corina. Que eu já vou me embora. Ó, Mariano Júnior. É, agora ele defendeu. Agora o Danilo bateu direto pro gol. Todo mundo na área. Ele quase do meio campo. Mirou, foi no gol mesmo. Danilo Rios. Segue 2 a 2 Bahia. Classificado para a final do campeonato baiano. Só se tomar dois gols em dois minutos, né? Aí vai pros pênaltis. 2 a 2. Irmãos Queiroz é mais barato na Avenida São Martim. É isso aí, garotinho. Colégio Mendel Vilas com o programa bilingue. Inovador como nunca o mundo, como sempre. Esse é o jeito médio de ser. 21, 05, 0, 0, 0, 2. Na Via Sul, você sai de Jeep. Zero quilômetro Jeep Renegade automático. 2020 com taxa zero. Por 77, 490. Últimas unidades. Via Sul, Jeep. Na Praia da Paciência. A bola está com o goleiro Luan. 2 a 2 aqui. Pituaçu, o Bahia saiu na frente. Virou o jogo para 2 a 1. Empatou o time de Riachão. A bola está trabalhada por Alisson. Tentou a chupetinha ali no meio de campo. Retoma a bola. O time de Riachão. Bola com Raniel. Autor de um golaço. Ele vai virar na direita. Agora virou para Mauri. Mauri recebeu a bola. Botou no chão ainda. Mauri vai trabalhar pela direita. Está apertado na marcação. Saúde do primeiro. Levou a falta. Rebarcou e lá vai Chubo Grosso de novo para a área do Esporte Clube Bahia. Toma posição Danilo Rios. Aos 46 cravados para fazer a cobrança. Sindac, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estádio da Bahia. Focado na luta contra a pandemia do coronavírus. Danilo Rios na cobrança de falta para o time de Riachão do Jacuipo. Levantou a Lavaela. Agora foi com muita força. A bola foi uma corvita e se perdeu pela linha de furo. A tira de beta. Estamos por conta do moço de Macarani. Seu e si que é o Costa. Ele subiu alguma coisa aí, garoto? Eu vi, não. Quatro. Quatro, né? Danilo Rios entrou no lugar de quem? Danilo entrou no lugar do... Cadê, rapaz? Donado aqui. Danilo, Danilo... Dá uma bola na rede, vamo. Que o homem está perdido. Eu daí. Não? Eu daí, oito. É. Isso. Eu daí. Eu daí. Foi o Rafael Bastos. Não, ele daí foi o Rafael Bastos. Danilo e o rapaz foram no lugar do vinte e dois, o Wesley. Pupu. Pupu. No lugar do Pupu. Tem gol para a daense. Arena da Baixada. Decisão. Primeiro jogo. Leo Cittadini. Estão de sinais. Atlético. Coritiba a zero. Na Baixada. Informa do governo do estado. A Bahia contra o coronavírus. Vamos até quarenta e nove aqui no estado de Pituaçu. Bahia finalista do campeonato baiano. Ganhou lá em Riachão do Jacuip. Dois a zero. Está empatando aqui em dois a dois no estado de Pituaçu. Olha a bola trabalhada pelo Danilo Rios. Botou no meio de cabalho para a Ranieri. Autor de um golaço. Ele virou na esquerda para o Seu Vicente. Seu Vicente meteu a cabeça. Botou para Rafael Bastos. Ficou olhando. O jogador do Bahia ali. O Jackson foi de uma frieza extraordinária. Dominando a bola. Tirando. E lá vem Bahia. Bola passada para o jogador. Jefferson cruzou. Uma direção de Kaique. Tira o zagueiro. Metendo para a linha de fundo. Na marca de quarenta e oito. Vai terminar o jogo em Pituaçu. Mais um minuto. O zagueiro está estenuado ali. O carro está lá. O corpo estendido no chão. O carro está no maior barato. Tome-lhe cãibra. Também ficou levando essa revistinha para o banheiro. Não é, Manil Jair? E ele tirou quase batendo para o gol. Uma porrada danada. Pegou na placa ali do lado do gol. E o Yuri não entendeu nada. Esse canteiro tem dois na bola do Bahia. E três na Jacuipense. É o que isso aí? A reunião. Olha a aglomeração aí, viu? Rafael Bastos. Deu um bico na bola. O árbitro está marcando falta dele. O bandeiro está marcando falta dele. Falta o impedimento. Ele deu impedimento. Rapaz, não existe esse impedimento que ele marcou, não. Esse impedimento que ele marcou não existe. Não, você sabe o que foi? É que o Alisson recebeu a bola do lado de cá. Quem chutou a bola foi o Rafael Bastos. Não existe. Errou a bandeira. Errou a bandeira. O cara chutou a bola do Rafael Bastos. É verdade. Opa, complicado. Mas é isso mesmo. Vai apitar seu Ezequiel. Apitou! Bahia classificou! O Bahia empata com a equipe da Jacuipense, mas classifica. Ouvindo. Ouvindo death. O que é isso?